Catherine Jones nasceu em 1918 em White Sulfur Spring, oeste de Virgínia, condado de Greenbuyer. Uma entre cinco filhos, seu pai trabalhava como madeireiro, agricultor e carpinteiro no hotel de Greenbuyer. Sua mãe era ex-professora. Muito cedo, Catherine mostrou talento para matemática e seus pais enfatizavam a importância da educação para os filhos. Como no condado de Greenbuyer não oferecia escola para estudantes negros, após a oitava série, as crianças da família foram para o ensino médio, no condado de Kanauá, no chamado Instituto, onde hoje é a Universidade de Oeste de Virgínia. Em 1939, Catherine se tornaria a primeira negra a fazer graduação no West Virginia University em Morgantown, e a única mulher entre três estudantes negros selecionados a integrar a graduação depois da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que decidiu separar as escolas e as universidades para negros e brancos. As universidades estaduais seriam instituições para brancos, e a Universidade de Lincoln deveria criar cursos para atender negros. Catherine optou pela matemática com interesse em pesquisa na área, um caminho com muitas portas fechadas para negras na época. Em uma reunião de família, um parente mencionou que a NACA, que viria a se tornar a NASA, estava com um processo seletivo aberto para mulheres, em especial para negras, para seu departamento de navegação. Catherine se inscreveu em 1953 e foi imediatamente aceita no novo time da NASA. De 1953 a 1958, ela trabalhou fazendo análises para tópicos com redução da rajada para aeronaves. Catherine e as outras mulheres negras da divisão de computação eram conhecidas como computadores de couro, e sujeitadas à segregação, trabalhando comendo e usando banheiros separados seus colegas brancos, até que essa divisão fosse terminada em 1958. Catherine ainda trabalhou para a sessão de controles aéreos espaciais, onde calculou a trajetória do voo de Alan Sharpen, o primeiro norte-americano no espaço, em 1959. Calculou também a janela de lançamento do projeto Mercury, em 1961. Ela calculou a trajetória da missão Apollo 11, em 1969. Em 1970, ela trabalhou na missão Apollo 13. Assim que a missão foi abortada, Catherine trabalhou nos procedimentos de backup e nas cartas que auxiliaram o retorno e segurança dos astronautas para a Terra quatro dias depois. Mais tarde, Catherine ainda trabalharia no programa de ônibus espaciais, nos satélites de observação terrestres e na futura missão a Marte. Catherine foi coautora de 26 artigos científicos. Por ser pioneira para a ciência espacial e computação, lhe rendeu diversas honrarias e medalhas, e é exemplo para outras estudantes. Desde 1979, antes de se aposentar da NASA, sua biografia tem lugar de destaque entre a lista de negros pioneiros em ciência e tecnologia. Em 24 de novembro de 2015, o presidente Barack Obama incluiu Catherine na lista de 17 pessoas que receberam a medalha presencial da liberdade, e seu nome foi citado como exemplo pioneiro de mulheres negras na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Em 2017, foi lançado o filme Estrelas Além do Tempo, que conta histórias sobre Catherine e outras duas cientistas negras da NASA que calcularam as trajetórias do voo do Projeto Mercury e do Apollo 11 nos anos de 1960.